Oi gente, tudo bom? Bom gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo da minha aula de hipismo. Bom, eu não tô indo hoje pra ir, fica aí. Desculpem se o som estiver com barulho de vento. Acho que não tá. Mas se chá é isso. E eu estou com blusa branca e não, não fui montar de blusa branca. E deixa eu contar e explicar pra vocês. Eu tô aqui no banco do motorista mesmo, porque eu tô com preguiça de ir pro outro. É... Ô Deus. Deixa eu passar essa porta, meninas. Eu esqueci de gravar a introdução. Esse final de semana. E bom, essa semana, porque eu tô gravando hoje, domingo, semana passada, né? Eu esqueci de gravar a introdução. E bom, essa semana que... Que tamo agora, né? 27. Teve prova na SESB, então não teve aula na nossa época. Mas quarta-feira é feriado, dia 1º. E eu vou repor aula. Então eu vou fazer aula quarta e sábado dessa semana, né? Porque hoje é domingo, então... É isso. E agora eu simplesmente não vou fazer nada. Eu tô indo sair com a minha mãe. E eu resolvi gravar no carro, porque é bem melhor do que gravar no meu quarto. Tipo, a introdução no meu quarto e o final no meu quarto, porque aí fica, tipo, tudo no meu quarto. E eu gosto mais assim. E como eu esqueci, eu tô fazendo um favor de gravar aqui no carro pra vocês. Então é isso. Um beijo. E até o final do vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal In the cradle's profanities I see the world through ice covered in ink and bleach Cross out the ones who heard my cries and watched me weep I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright, it's hard to breathe But that's alright Hush Take my eyes open to forced reality Why can't you just let me eat my weight in glee I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradle's profanities Some days I feel skinnier than all the other days Sometimes I can't tell if my body belongs to me I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright, it's hard to breathe But that's alright I wanna taste your content Hold your breath and feel the tension Devils hide behind redemption Honesty is a one-way gate to hell I wanna taste consumption Be faster to waste oxygen Hear the children sing aloud Turn your music till the wick burns out Watch it Just wanna be carefree lately, yeah Just kicking up daisies Got one-two-many-quarters in my pockets Counting like the boiling clovers in my locket Get untied places, yeah Just tripping Ain't no love Like a real love But it goes so fast All tied up Like a captive I'm up to you Used to pay to my non-life Sending a rainbow Was playing me cool I've been focused in ages And I'm not a patient So won't you please Stay a bit longer You're making me stronger Making me stronger Stay a bit longer You're making me stronger Making me stronger You're not stronger Well, guys, this was the video I hope you liked it If you liked it, leave your like And subscribe to the channel Well, the summary of the lesson The lesson was very top Apesar de não ter sido hoje Mas foi bem tops Porque foi semana passada E, bom O que aconteceu? A gente treinou círculos Círculos ao trote E ao galope Fizemos de 10 Círculos de 10 9 8 7 Ao trote Acho que foi até 5 Ao galope Ao galope Foi até Agora eu não lembro Se foi 6 E faltou fazer o de 5 Ou se foi até 5 Não, acho que faltou Faltou fazer o de 5 E foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o seu like Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau